Muito bem, o problema cárie é o que nós vamos falar hoje em nosso vídeo. Nós temos falado muito sobre implantes, sobre reabilitações, sobre próteses completas, implantes totais, dentes fixos, enfim, quando a coisa já desandou. Mas hoje eu quero falar com aqueles que ainda não perderam seus dentes, que possuem alguns ou pelo menos vários, ou quem sabe todos os dentes ainda, mas mesmo tendo todos os dentes em boca, apresentam alguns problemas. E o problema maior, o problema mais recorrente é a chamada cárie. Nós vamos falar sobre a cárie hoje e maneiras, métodos de restaurar e quais são as dificuldades que você, como um paciente, como você, uma pessoa que quer ter sua saúde bucal em dia, o que você enfrenta e como você pode identificar a cárie lá no começo. Vamos falar sobre isso hoje. Nós vamos chamar agora um slidezinho, beleza? O slide está na tela, você está vendo hoje, você está me vendo hoje de uma maneira diferente, você está me vendo, então, falar sobre dentes naturais, dentes cariados. Os dentes cariados, na verdade, é um problema assim tão recorrente, tão comum, que é deixado um pouco despercebido, um pouco de lado, né? Mas, na verdade, ele é um problema que é o começo de tudo. Se isso aqui não for levado a sério, não for tratado, aí nós vamos falar sobre os implantes, como temos falado em outros vídeos. Mas vamos começar sobre o começo, o princípio. O que é o probleminha da cárie, afinal de contas? Você imagina que a cárie é causada pelo quê? Resíduos alimentares? Você acha que ela é causada por um micro-organismo, uma bactéria? Ou você acha que a cárie é causada por hábitos nocivos, pela mastigação errada, por um bichinho que veio do outro planeta? Enfim, o que você acha? Acertou quem disse que a cárie veio dos micro-organismos. São bactérias, não são vírus, são bactérias. E onde estão, afinal de contas, essas bactérias? Estão na nossa flora bucal, estão presentes na saliva, estão presentes aderidos às superfícies moles, pochechas, gengivas, língua, enfim, as bactérias estão lá. Mas existem zilhões de bactérias presentes em nossa flora bucal, mas só poucas, poucas delas causam a cárie. A cárie, na verdade, ela é causada pelo quê? Pelo metabólito do micro-organismo. Opa, mas que nome esquisito, metabólito. Ou seja, é o xixi da bactéria. Pode isso? É mole? É mole o que mais? Não, não é mole, você não vai querer mais. A bactéria se alimenta de matéria orgânica, principalmente dos açúcares deixados pelos alimentos presentes na boca. Então, se você não tiver o cuidado de higienizar corretamente, usar escova, fio dental, você vai deixar certos acúmulos de resíduos alimentares ricos em açúcares. Esses açúcares servem de substrato ou alimento para que esses micro-organismos se alimentem, se multipliquem e comecem a produzir o seu metabólito ou o xixi da bactéria. Esse metabólito, esse resíduo, esse resultado do metabolismo da bactéria, ele é um ácido muito poderoso. E esse ácido é depositado aonde? No dente, certo? A bactéria fica aderida à superfície do dente por causa da placa bacteriana. A placa bacteriana, quando ela não é removida pela escovação ou uso do fio dental, ela vai formando um agregado plaquetário tão grande que aí as bactérias vão se multiplicando, se alimentando dos resíduos dos nossos alimentos, produzindo o ácido até que aparece a famosa cárie. Inicialmente, a cárie pode aparecer de uma maneira muito, muito discreta. muito discreta. Ela é invisível quase, mas ela é confundida com uma mancha branca. A mancha branca da cárie, ela é característica de pessoas, por exemplo, que não têm o hábito de escovar os dentes com, pelo menos com a técnica correta. Ela não, ela, por exemplo, ela costuma primeiramente aparecer em áreas que têm uma facilidade maior de retenção de alimentos. Principalmente aonde? Nas áreas interproximais, ok? Que são as áreas onde os dentes estão encostadinhos um com o outro, certo? Onde tem um ponto de contato ali. Naturalmente, a bactéria vai ficar naquela área ali presa, porque o fio dental não entrou. Então, ela não tem dificuldade nenhuma a se aderir àquela área, porque existe um ponto de contato entre um dente e o outro. Então, a cárie vai acontecendo ali. E quando a cárie acontece em um outro ponto, qual o outro ponto normalmente que ela também acontece? Na superfície oclusal do dente, onde você mastiga, onde tem aquele ponto mais profundo, onde a bactéria fica alojada ali sem muito esforço, ok? Então, quando não há escovação também dessa área, você tem a lesão de cárie iniciando. E ela começa, olha só, olhando aqui, ela começa no ponto mais profundo, tá? No ponto mais profundo da cárie. Você vê aqui na imagem, como você está vendo, não sei se você está vendo o meu cursor, não tenho certeza, mas um ponto mais profundo da cárie, ela acontece. Ela vai inicialmente fazendo uma perfuração muito discreta no esmalte dentário, que é o tecido mais duro do corpo humano. E ele demora, viu? Ele demora bastante para passar essa camada de esmalte aqui e chegar na outra camada, que é a camada da dentina, que é um tecido mais amolecido. É um tecido que ele, quando a cárie chega na dentina, ela vai evoluir muito mais rapidamente. Então, nós temos até umas histórias aí, né? Pessoas que vêm no consultório e tal e relatam o seguinte, olha, doutor, o meu dente ali não estava com problemas. Ele só tinha uma manchinha preta bem no meio ali, mas ele não tinha uma cárie, não. Mas um belo dia eu fui morder um pedacinho de pão e eu escutei um barulho. E aí eu comecei a mastigar uma coisa meio dura quando vira meu dente. Eu fui olhar no espelho e o dente estava com uma panela enorme, estava grande. O meu dente é fraco, doutor. Ele é muito fraco. Olha só o que aconteceu com ele. Vamos explicar, então, o que foi que aconteceu aí. Na verdade, aquele pontinho preto que estava ali presente era uma cárie sim. Essa cárie, ela quando começa no esmalte, ela fica por tempos naquela região ali do esmalte e ela nunca cresce para as laterais. Ela nunca se abre. Ela vai para onde? Ela cresce para baixo, ok? Ela vai para o caminho de menor resistência. Quando ela encontra a dentina, que é um tecido mais amolecido, ela se abre embaixo, igual um leque, ok? Então, ela vai corroendo todo por baixo do esmalte, caminhando pela dentina. E aí, só que aquele teto, a parede superior, vai acontecendo de ficar cada vez mais frágil, aquela parede, até que chega num ponto que rompe. E com um alimento até mais amolecido, não tão resistente, pode fraturar. E aí você vê a fratura e você vê a cavidade que estava embaixo, realmente bem grande. Então, nós temos aqui aquela cárie que eu estava falando agora há pouco, que é aquela cárie interproximal, que você vê entre um dente e outro, dá para ver aqui, certo? E nesse caso aqui, você vê a coloração da cárie, está marrom clara. É uma característica de cárie ativa, é uma coloração marrom clara. Então, quando você olhar para o seu dente lá, ou do seu filho, você vê, tem uma cavidadezinha, você vê no fundo dela uma coloração amarronzada, corre para o dentista. Na verdade, você tem que correr de qualquer jeito, tá? Mas quando está nessa fase, a cárie está evoluindo muito rápido, tão rápido, que se a questão de um mês ou de dias, ela evolui tão rápido, que pode comprometer o dente, pode ocorrer uma fratura, pode chegar no canal, pode começar a sentir dor de uma hora para outra. E para restaurar, muitas vezes, uma cárie como essa, a restauração não vai ficar condicionada só a essa cavidade ali, onde você está vendo, tem aquele buraquinho maior ali, não vai ficar. Nesse caso aqui, a cárie pode já estar subcavada. Subcavada significa que ela está por baixo desse esmalte todinho. E essa parede que você está vendo aí, o que seria o teto da cavidade, vai embora completamente. E às vezes a restauração já não é mais nenhuma restauração, é uma coroa total. Tem que tratar o canal do dente, fazer uma coroa, um preparo, que é um desgaste em todo o dente, e cimentar uma jaqueta sobre ele, tá? Então, corre para o dentista. Então, quando a gente vê uma cárie como essa, que é uma cárie de fissura, você olha para ela e diz, ah, não tem uma cárie grande aqui, doutor? Ela é pequena, dá para ficar mais um tempo assim. É que você não tem noção de que essa cárie aqui, ela pode estar nesse... Deixa eu passar essa imagem, quero mostrar uma outra imagem aqui, mais para frente. Olha só essa cárie aqui, tá? Um pontinho, dá a impressão que não tem nada. Mas se você vai passar, passa um tempo, você sabe aquela mordidazinha, naquele pãozinho macio, arromba o teto e vai aparecer a cavidade embaixo, tá? Então, toma cuidado com esse tipo de lesão aqui, tá? Você viu o pontinho escuro, já corre para o dentista para fazer a restauração. Pode ser que não seja, tá? Pode ser que a lesão esteja localizada em esmalte ainda, faz a remoção desse tecido aqui e vai restaurar sem o menor problema. Então, aquela cárie, quando ela começa entre um dente e outro, ela começa num pontinho, ela demora, demora, demora. Quando passa o esmalte, olha só o desenho. Você está vendo o desenho ali, quando ela passa o esmalte? A ação desses ácidos, né? Você está vendo que a cavidade ficou maior? Está até desenhada com a canetinha vermelha, como a largura dela, a largura, a espessura ficou maior, porque a dentina é um tecido mais amolecido. Então, facilita mais a cárie e ela caminha mais rapidamente. Então, ela vai indo em direção a onde? A polpa. A polpa que você está vendo aí, nessa imagem, você está vendo que esse é um corte de um dente mesmo, certo? Esse é um dente que foi levado para o laboratório, ele foi cortado no sentido longitudinal, foi preparado para que essa imagem pudesse fazer sentido para você. Olha só, você está vendo aí na imagem uma camada mais superficial, que é o esmalte, a camada interna que é a dentina, e você está vendo a polpa. E você está vendo a cárie aqui na sua lateral, você está vendo aqui, vou até mostrar com o meu dedo ali, a cárie lá em cima, e você está vendo que passando o esmalte, você está vendo que a cavidade faz isso aqui, aumenta essa cavidade, ela vai ficando maior, porque o esmalte é mais duro. Quando chega na dentina, a dentina é um tecido amolecido, ela se abre, e ela vai encaminhando em direção a onde? Você está vendo ali? Ali, em direção à polpa. Chegando na polpa, ou nem precisa chegar na polpa, chegando perto da polpa, você já começa a sentir dor, você já corre para o dentista, porque o dente começa a latejar. E quando isso não acontece, isso pode acontecer, a cara evolui tão lentamente, que você não vai sentir dor. Quando você sentir dor, você já está em uma outra fase, que é essa fase aqui, do começo. A cárie chega nesse ponto aqui da dentina, passa pela dentina, chega no canal, e vai causar, lá embaixo, na pontinha da raiz, você está vendo o quê? Um abscesso, uma infecção. E aí você tem que fazer o canal já, de imediato, para remover essa infecção aqui, porque essa infecção lá na pontinha da raiz, vai fazer o quê? Vai fazer a perda desse dente. Se é que não vai comprometer os dentes vizinhos. E vai perder o osso também, porque essa infecção vai aumentando, lá na pontinha da raiz, e toda essa massa ali embaixo, na pontinha da raiz, vai formando, digamos assim, como se fosse o organismo, vai tentando se defender da infecção, e não vai conseguindo. Aquilo ali vai crescendo. Então, toda aquela área ali vai sendo reabsorvida. É uma área contaminada. Então, você tem formação de pus ali dentro. Esse pus, ao se formar, estando o dente fechado, então você vai sentir uma dor lancinante. Aquela dor que você vai subir pelas paredes. Que você vai procurar um dentista de emergência, de plantão, e pedir, pelo amor de Deus, extrair esse dente. Eu não quero nem saber se eu vou ter que colocar implante depois. Mas eu quero que o doutor tire esse dente, porque eu estou com muita dor. Então, para que você não chegue nesse ponto, por favor, procure o seu dentista logo. Se você não sabe se você tem cárie ou não, procure mesmo assim. Então, nós temos uma outra situação ainda, que é a chamada restauração em amálgama. Ou se você tem uma restauração em amálgama, você sabe que é aquela restauração mais escurecida, de uns anos atrás. E você vê que o dente, com a restauração em amálgama, ele tem uma certa resistência maior contra a cárie. Sim, é verdade. O dente que é restaurado com amálgama, ele tem uma resistência maior à cárie. Hoje em dia, por que não se usa mais restauração com amálgama? Por causa da contaminação mercurial. O mercúrio, que é um dos componentes daquela liga metálica do amálgama, faz parte da composição química do amálgama. Ele é tóxico. Então, ele não é mais utilizado nas restaurações. Então, você tem hoje também uma preocupação das pessoas com a estética. Então, você vê esse dente aqui, na parte superior, você tem duas restaurações, dois dentes nessa imagem, ok? A imagem de cima, lá em cima, você vê que eu estou vendo aqui, contando do primeiro dente, que é o incisivo central. Incisivo central, incisivo lateral, canino, primeiro pré-molar. Você está vendo o dente acinzentado? Esse acinzentamento é do quê? É da restauração de amálgama, que é muito grande para esse dente. Então, as pessoas têm uma preocupação com estética. E é normal que esteja, é normal que tenha essa preocupação, ok? Nada melhor do que parecer sorrir com um sorriso natural, um sorriso branco, não aquele branco gélido, aquele branco, tintas Renner, tintas da sua parede aí, mais um sorriso giz, mais um sorriso natural, um sorriso que não transpareça nem coisas artificiais e nem coisas escuras, nem uma coloração escurecida. Então, as pessoas querem trocar esse material por um outro que seja mais estético. Então, na troca das restaurações de amálgama, quando vai fazer a troca da restauração, muitas vezes, você precisa remover esse amálgama e precisa tirar uma camada maior ainda para que você consiga retirar a mancha. Nesse caso, daquele pré-emolar lá, daquela imagem lá em cima, naquele caso lá, uma restauração convencional não vai resolver para tirar a mancha, porque o que vai sombrar do dente, removendo a mancha, é muito pouco. Pouca estrutura dentária sadia, como uma estrutura é assim, suficiente para uma restauração convencional. Aquele caso ali, é caso de coroa total, tá? Muitas vezes, faz o preparo, e se o dente fica muito sensível, até o canal tem que tratar para que o dente receba uma coroazinha total em cerâmica, de preferência, cerâmica pura, tá? Aí a gente vai ter estética. Já passamos essa imagem, vamos olhar a próxima. Então, falando um pouquinho de restauração estética, você vê que é normal também as pessoas, quando fazem restauração com resina composta, quando passa algum tempo, você vê as restaurações manchadas, certo? Por que a gente vê essas restaurações manchadas? Principalmente, ela existe por conta de um degrau, um pequeno degrauzinho que foi deixado na hora de fazer a restauração, ou esse degrauzinho vai fazer o que com ele? O que vai acontecer com ele? Os alimentos que a gente consome, né? Rico de pigmento, rico em... A temperatura também, a própria temperatura dos alimentos também contribui para que isso aconteça. Nas margens da restauração, você vê, então, o aparecimento dessas manchinhas por causa dessa adaptação dos materiais que são utilizados. Enfim, é a critério de cada profissional, o material que se usa, mas faz muita diferença. Você usar um bom material para uma restauração estética, um bom é pouco, tem que ser excelente para que você não tenha esses problemas. E de preferência também usar muito bem a técnica, certo? Usar muito bem a técnica, dominar bem as técnicas de adesão, né? Eliminar completamente todas as manchas, procurar deixar as restaurações todas no nível do esmalte, os preparos todos no nível do esmalte para que você tenha adesão aos materiais, para que com a adesão, a adesão seja... atinja o seu ponto máximo de eficácia, você não tenha micro fraturas nessas margens, como você vê, essas micro fraturas que vão acontecendo vão expondo também a essas pigmentações, porque o alimento e a bactéria também contribui, vai pigmentando aquela área porque é uma área retentiva, é uma área que fica com uma certa aspereza, que facilita certos acúmulos de resíduos e o pigmento também do nosso alimento. na imagem que está abaixo, que é justamente essa aqui, essa imagem aqui, você vê o incisivo central direito com o manchamento, esse manchamento ele está vindo lá do canal, lá do tratamento de canal, tratamento de canal também produz esse tipo de problema, mas não é só por isso, você tem restaurações também, esse dente está restaurado, e essas restaurações que são feitas em épocas diferentes, só para quebrar um galinho, só para fazer um remendo, como se diz, só doutor, restaura só esse quebradinho aqui porque só quebrou aqui, o profissional vai lá, restaura só aquele quebradinho, com o passar do tempo, a restauração mancha e você começa a ter o dente multicolorido, certo? Qual a solução para os dois casos aqui? Você que está me vendo, sabe me dizer? Responde aí, responde aí, qual a maneira melhor de restaurar esse dente para você dar a ele uma aparência exatamente como o dente vizinho, aqui. Acertou quem pensou na faceta ou coroa total, dependendo do tamanho dessa restauração aqui, se o dente estiver comprometido, coroa total nele. O que é coroa total, doutor? O dente é preparado todo, certo? E encaixado em uma peça única de porcelana, de preferência porcelana pura, aí você consegue dar estética e ao mesmo tempo resistência. Mas doutor, não é muito radical? Você tem que desgastar o dente todo para fazer uma restauração dessa? Não, pelo contrário, amigo, o que nós estamos pensando aqui é preservar o dente como um todo. Estou falando da raiz, inclusive. Porque se essa coroa, com essa quantidade de restauração aqui, sofrer uma fratura, porque ela está sujeita a uma fratura, com essa quantidade de resina que nós estamos vendo ali, nós temos uma possibilidade grande de fratura. E se a fratura ocorrer a nível de raiz, se ela correr um pouquinho acima da gengiva, tchau para o galhiteiro. Um abraço, um abraço para o dente. Perdeu o dente, perdeu a raiz, aí é só implante. Então, fazer um tratamento como esse, com uma coroa total, não é radical. Ao contrário, você está preservando o seu dente, preservando a sua raiz dela ser perdida, ok? E você está conferindo ao dente um elemento de proteção, porque uma coroa em cerâmica pura, principalmente nos materiais que a gente tem hoje no mercado, que são a porcelana em disilicato, as coroas de, comercialmente chamando de Imex, e as de zircônia também, são materiais por excelência, que tem uma estética excelente e uma resistência também excelente. Então, você consegue dar estética, consegue dar translucidez, consegue dar naturalidade, consegue dar adaptação à peça, sem problema de falta de adaptação, em micro espaço ou degrau e a estética fica perfeita, sem aquele acinzentamento na gengiva, sem ficar parecendo metal, fica muito bom, perfeito, tá? Passando aqui, aquela carizinha oclusal, que não está na fissura, mas que está numa falha da cúspide, porque às vezes o dentinho vem com falha, essa falha, se for um orifíciozinho, a bactéria se acomoda naquela cavidade e vai fazer isso aqui, tá? Você olha, está sempre daquele jeito. Em um belo dia, um pedacinho de pão macio da vovó, o que acontece? Você vai pôr a culpa no pãozinho da vovó? Não, você mesmo, você não cuidou daquela cavidade, você não cuidou daquele orifício, não procurou o dentista, agora vai procurar o dentista, talvez você esteja com dor, mas vai, se você não tiver com dor, vai mesmo assim, ainda dá tempo de restaurar o excedente, tá? Vamos vendo. Então, o que a gente pode trazer de solução para esses casos? Você está vendo aí na imagem uma cárie que já foi tratada, ok? A broquinha que você não gosta, que você odeia, que ela é barulhenta, porque ela é chata, porque te molha, porque tem vibração, porque dói. Se o profissional anestesiar corretamente, você não vai sentir dor. A broquinha já andou por aqui. Você vê que as cavidades estão regulares. A broquinha já passou por aqui, já fez o preparo, já removeu a cárie, o que restou do dente está íntegro. Mas doutor, o que essas manchas aí que eu estou vendo, essas manchas escurecidas aí, esse castanho escuro, esse marrom, esse preto, isso daí não é cárie, doutor? O profissional, depois que ele faz o preparo da cavidade, ele vai fazer alguns testes, e se ele passar a sonda nessa área, com bastante cuidado, se essa área não esfarelar, não riscar, não é mais cárie, isso aí já não é cárie, isso é um tecido de reação do seu organismo que produz uma barreira natural para que você não sinta dor e você se defenda daquela cárie. Exatamente, quando a cárie é muito antiga, o seu organismo produz uma barreira natural que a característica principal dela é o escurecimento, a coloração preta ou marrom escura, chama-se dentina reacional. então se remove toda essa dentina reacional? Não, você pode deixar a dentina reacional, faz parte de um tecido sadio a dentina reacional ficar aqui. Doutor, e como é que ficaria uma restauração hoje em dia? Hoje em dia você tem esse aspecto, esse nível de qualidade de restauração. O que é isso, doutor? Esse material aqui, então esse aqui é um caso de restauração em resina, tá? Mas tem outra forma de restaurar dente? que a gente tem que não seja resina, olha, outra restauração em resina aqui, tá? Então, o ideal seria você pegar um caso assim no consultório, já pensou? Que bacana, olha só, o que a gente tem aqui? A gente tem, nós temos aqui esse aqui é um dente que é uma coroa, você acha que não está vendo o meu cursor, você tem nesse caso aí várias situações, situações de dentes com restauração em amálgama, com coroas protéticas de venir, de acrílico com metal, você tem coroa de porcelana, você tem dentes naturais manchados e legal se pudesse pegar um caso desse e transformar numa situação dessa. Olha só que bacana, você tem aí nesse caso o quê? Você tem coroas totais, restaurações, facetas, clareamento, uma porção de trabalhos para deixar uma situação cada vez mais natural, é o que as pessoas buscam hoje em dia, as pessoas buscam naturalidade. E o que mais, doutor? O que mais que dá para fazer? o que mais você tem para mostrar aí hoje? Eu quero mostrar para você um caso aqui de um professor meu, inclusive, o doutor Leonardo, ele mostra, ele tem um canal no YouTube que ele mostra um monte de restaurações como é que é feito. Então, eu quero mostrar para você como que é feito uma restauração em resina composta, uma situação de cárie, tá? Nesse caso aqui, é uma restauração que aparentemente, olhando aqui, parece que você não vai ver nada, mas esse caso aqui já foi radiografado e já foi visto que existe problema ali. Então, o profissional entra com a broca, uma broquinha esférica e ele só elimina uma parede superior de esmalte. Você vê lá embaixo, você está vendo lá embaixo a cavidade? O acari está lá embaixo, tá? Então, é aquela situação que a gente viu agora há pouco, só que o profissional já está, já está conseguindo tratar esse problema. Eu vou sair da tela, tá certo? Eu vou sair da tela para ficar mais fácil para você ver. Então, você não está mais me vendo. Então, você está vendo aí? Você está vendo aí? O profissional está fazendo, então, os procedimentos para fazer a restauração do dentinho. O que é isso aí, doutor? É um ácido que é aplicado no esmalte para deixar o esmalte totalmente poroso. O que é isso, doutor? É um adesivo, é um agente de união que vai ser, que vai servir para que a resina tenha aderência ao dente. o que é isso, doutor? Isso aí, a resina sendo inserida na cavidade. A resina é como se fosse uma pasta e com a luz que chama-se fotopolimerizador, ela torna, se torna o material extremamente endurecido, tal como o esmalte, tal como o dente do paciente. Então, você está vendo dando os acabamentos com o instrumento para fazer a escultura das fósforas e fissuras para que o dente tenha uma aparência de um dente natural que apareça, que a restauração não apareça, fica cada vez mais natural e imperceptível. Você está vendo o acabamento sendo dado e é feita a restauração em camadas, cada camadinha logo após é aplicado a luz que é o fotopolimerizador. Agora, feito aí o acabamento com o disquinho, está vendo esse disquinho? É um disco que vai dar o acabamento à cavidade. Dando polimento com uma broca, ok? Tudo isso para fazer o dente ficar natural, fazendo agora o ajuste, o que? Ajuste oclusal, certo? Já feito então aqui, já feito aqui o ajuste oclusal e dando polimento. O que é o ajuste oclusal? Seu dentista faz a restauração e logo depois da restauração ele pede para você mastigar um carbono que é um papelzinho. Daí o carbono ele vai levar aquela marca, vamos ver ali se você consegue ver? Leva uma marquinha, olha lá, está vendo? Aí o profissional vai lá tira aquela marquinha com a broca e depois dá o polimento. Legal? Dente restaurado, dente totalmente restaurado, pronto para outra. Não, né? Outra não, né? Se você cuidar direitinho, usar o fio dental e escova, não tem por que ter problema novamente. Então, eu trouxe isso para que você veja como é possível restaurar um dente, como é possível trazer ele de novo para uma situação de saúde, para uma situação que você possa usar o fio dental, possa escovar, mastigar normalmente. Existe só essa forma de restauração, doutor, com resina composta? Não. Existem outras maneiras. Eu mostrei em um dos slides uma cavidade bem grande e depois logo mostrei a cavidade restaurada. Existe uma maneira de restaurar com on-lays, que são restaurações indiretas. é feito um preparo, como você viu, é feito um molde. Esse molde é mandado para o laboratório, o laboratório confecciona as peças, que são as peças faltantes, as restaurações, e numa segunda consulta o profissional vai lá e cola essas peças. Fica maravilhoso. É uma ótima forma de restaurar, também de maneira imperceptível e mais resistente do que a resina composta que você viu aqui. Então, você viu aí o que pode acontecer com a famosa cárie. Então, para impedir que você perca seu dente e você tenha que pensar no implante, corra para o seu dentista se você está vendo, enxergando algumas manchas nos seus dentes. Se você não vê mancha nenhuma, corra mesmo assim para fazer uma revisão, para fazer uma avaliação clínica e radiológica e radiográfica para verificar se você tem algum ponto de cárie que você não veja, porque o profissional também pode ser que ele não veja olhando clinicamente. Ele precisa de radiografia. Beleza? curte aí o nosso canal, se inscreva, ative o sininho para receber todas as nossas publicações, compartilha. Douglas Lima falando do consultório mais uma vez. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho